Música É nossa já há 34 anos e a gente por um grande tempo trabalhamos com cavalo Aí depois do cavalo, a gente parou com o cavalo no ano 2001 Ficamos com um gado de corte em confinamento até 2005 a 2006 Em 2006 a gente resolveu migrar para o leite E aí quando a propriedade, a gente chegou num ponto que a propriedade precisava ter vida própria Andar com as próprias pernas Foi quando a gente resolveu, então, o que resta fazer numa propriedade pequena E que tenha um ser vivo para ornamentar e tal E a gente sempre gostou do cavalo, mas o cavalo não era mais viável na época Ah, vamos entrar no leite Mas aí eu falei, não, eu quero fazer um negócio diferente Procurar tecnificação, procurar uma assistência técnica e tal Tem a Embrapa aqui no quintal de casa E foi esse o primeiro contato aí que a gente teve com pecuária de leite Tecnificada, né? Começou aí A propriedade começou no sistema convencional Com um pouco de leite Aí em 2007, meados de 2008, se não me recordo bem Eu já procurei assistência do balde cheio na Embrapa Pecuária Silvestre A gente foi convidado num grupo de produtores Pra vender leite Pra Fazenda Toca Que era produzir leite Tinha laticínio aqui perto da gente Eles convidaram um grupo de produtores Uns 12 ou 13 produtores um dia Fizeram uma apresentação, um convite Pra quem quisesse estar fornecendo leite pra eles Que eles iam aumentar a produção deles do laticínio e tal E coisas precisavam de produtores parceiros Nossa, o Daiane é assim, assado, pá, pá Isso pode, isso não pode, não sei o que Tá Posso, tô vendo que você tem piquete rotacionado Posso trabalhar meu gado no sistema rotacionado? Pode Posso adubar o páscoa? Com adubação orgânica, você pode Tá Minha vaca pode comer milho e soja? Pode Sendo de fonte orgânica, dentro da normativa? Pode Falei, então vou fazer Não vamos, tio? Meu tio Vamos Falei, então nós vamos fazer Vocês vão mesmo fazer? Falei, nós vamos Por quê? O leite começou na hora ruim Não é que é ruim É que eu acho que é muito trabalhoso Uma margem muito pequena E além de tudo Você tá, que nem A gente toma leite em casa Leva o leite pra casa Leva o leite com minhas filhas Toma leite sem ferver Toma na vaca Então Gosto de ver vaca pastejando Então assim Tinha o pezinho lá também Que eu estaria fazendo um leite melhor pra mim também Né? E pra quem fosse consumir o nosso leite também Estaria podendo consumir um leite Mais saudável Produzido mais saudável e tal Então juntou tudo Juntou tudo Juntou Eu costumo dar bastante exemplo Que é o tripé Que é o econômico A propriedade tem que ser economicamente viável Né? O ambiental Você tá fazendo no seu cantinho Um bem pro meio ambiente Né? E o social Você tá passando um produto É... De qualidade De qualidade pra frente Então Isso fechou a equação pra nós Vamos fazer, vamos fazer Então a gente começou Deu o marco zero na propriedade Em março de 2013 IBD E em abril de 2014 As terras estavam convertidas A gente começou a converter os animais E em outubro de 2014 A gente teve o certificado orgânico Foi aí que a gente começou A fornecer o leite como orgânico Pra Fazenda da Toca Então esse foi o start assim Da propriedade Foi aí Foi bem árduo assim Os primeiros dois anos Chegou num ponto Que meu pai e meu tio Sentam lá Não, vamos largar a mão Desse orgânico Que não sei o que Não sei o que Ah, eu falei Não Tudo Toda Toda bonanza Vem depois Uma tempestade Vamos ser persistentes Mais um pouco Vamos lá Que a gente consegue E tal E tal Eu tô vendo que Que a gente vai conseguir E tal Mas o problema começa Na produção do volumoso Né Sua produção do volumoso De patos Sua produção do volumoso De silagem Até você dominar Um pouco isso Essa transição Da sua terra Que ainda Tá muito Salinizada Por químicos Né Isso Quando você passa Por manejo orgânico Você vê que isso Atrapalha um pouco A questão microbiológica De solo E tal Então até Essa roda girar Isso é normal mesmo Você ter uma Uma queda E nos animais Você aprender Manejo Aprender Manejar A questão homeopática Pra você controlar Ectoparasitas Endoparasitas Mastite Enfim Tudo que cai Na sua cabeça Quando você Tira tudo que é Sida Da sua propriedade Pesticida Herbicida Carrapaticida Você tira tudo Sida Da propriedade E aí você sente O drama Como é que é Porque você estava Apoiado naquelas coisas Então Foi bem Ardo Assim Aprender o manejo Desses requisitos Desde o meu primeiro contato Com leite orgânico Foi o Ricardo E ele me inspirou muito A entrar no projeto A gente tem uma amizade Muito boa hoje Então a gente troca Muita ideia Hoje O Ricardo Está com produção De leite orgânico Desde 2007 Então ele já está Com 12 anos Eu estou Com 5 anos e pouco E a gente troca Muita experiência Hoje ele já Usa alguma coisa Que eu usei primeiro Indiquei pra ele E vice-versa Então Eu acho que A minha inspiração É o Ricardo Anatra da Serra Foi pra mim Onde eu me espelho muito Ele como pessoa E como produtor Na minha primeira parceria De fornecimento de leite Nós tínhamos um contrato Onde a A ração E a homeopatia Já vinha nessa ração Vinha pronta Dessa parceira Que no caso Era a Fazenda Toca Então Eu não tinha assim Eu comecei a usar Homeopatia Meio de tabela Ter esses controles Meio de tabela Sem saber o que estava acontecendo Tive até um Amargo período Que a gente tinha uma CCS Muito controlada Na época Na casa dos 180 190 Uma CCS muito boa E A Fazenda Parceira Estava com um pico De CCS mais alto Aí ela contratou Uma empresa De homeopatia Para fazer um trabalho lá E essa homeopatia Essa empresa recomendou Uma 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 execução Com Dosagem mais elevada Para aquele rebanho E aí o pessoal Batia essa homeopatia Que ia para aquele rebanho Uma CCS mais alta No exemplo da CCS E vinha para o meu gado Nossa Minha CCS explodiu Assim Em 30 dias Comendo aquela ração Logo que eu entrei No sistema orgânico Comendo aquela ração Com aquela homeopatia Explodiu para lá Perto do milhão E aí eu me vi em desespero Falei Gente Mas só de falar De entrar nesse negócio De orgânico Já Mudei só a ração orgânica Tem tudo isso aí Mas o que tem nesse negócio Aí ia falar com um Não É micotoxina do milho Que não sei o que Que não sei o que Falei Cheito Esse mundo é doido E como é que é Não sei o que Até Liguei para o meu Guru Que até hoje É meu amigão Ricardo Scavinato E ele me falou Saldanha Primeira coisa Tira homeopatia Sua vaca não precisava Desse volume Que foi introduzido E tal Então aí Foi abrindo a cabeça A gente começou a ir Aí que eu entrei Nesse mundo E falei Não Pera aí Então Do que que minha vaca precisa Não Sua vaca precisa De uma porção mínima Diária E tal E tal E tal E aí sim A gente começou Aprender um pouco mais A manejar Essa questão A gente consegue um controle Hoje aqui Principalmente Em Hecto e endoparasitas Seriam carrapato E vermes internos Eu tenho um controle melhor Do que quando eu usava Produto convencional Que eu era aberto Para usar Com o que eu quisesse E isso E isso ficou muito mais vertente Depois da minha parceria Fechada com o Meovita Que já tem Quase quatro anos E começamos com a assistência técnica E começamos com a assistência técnica lá Uma distribuição Feita pelo Celso Eduardo No começo Que foi quem trouxe O pessoal do Meovita Para dentro da propriedade Foi o primeiro contato Aí depois o Miguel Prestando uma assistência técnica E agora o Maurício Vem atendendo a gente aí Depois de um Período já E a gente vem dando muito certo Nessa parceria E a gente vem colhendo bons resultados Se a gente vem colhendo bons resultados É porque o produto é bom A parceria é boa A assistência técnica é boa E aí a gente só pode colher bons resultados Então pra mim a melhor definição é essa Como eu não estou full time na propriedade Eu não estou aqui todo dia Então a gente marca Aí a gente vem Então a gente dá uma olhada Ele geralmente chega primeiro que eu Aí dá uma olhada geral no gado Conversa com o Diego Meu funcionário Responsável pelo gado Como é que está Como é que não está O que está pegando Está pegando alguma coisa Que a gente precisa afinar Ver lote por lote Ver indivíduo Porque é muito de indivíduo Isso aí né Principalmente Ectoparasitas É muito individual Vacas Uma vaca responde melhor Outra não responde A gente procura ter um controle Um raio-x bem fino do negócio Que eu acho que tem que ser assim É por isso que eu gosto Da parceria Porque tem que ser assim Graças a Deus A gente está num ano de crescimento A gente conseguiu segurar um volume bom de novilhas A gente está num ano que conseguiu formar pasto também A gente tem um foco pro futuro De estar produzindo aqui uns 1.200 litros dia Hoje a gente está com 750 Vamos num período curto aí Dos 60 dias Que a central de novilhas Vamos pular aí Uns 850, 900 E aí o ano que vem A gente espera alcançar O desejado Que seria uns 1.200 O que a gente tem que olhar pro futuro É crescer ordenado Então por que o nosso crescimento Nossa propriedade é lento Por que a gente não está produzindo hoje 3, 4 milho de leite Porque a gente tenta crescer Com o pé no chão Ordenado Fazendo o próprio repanho Comprando o mínimo possível de gado de fora Porque a gente sabe Ainda mais no sistema orgânico Você precisa ter um gado adaptado ao seu sistema E o melhor jeito de se adaptar um gado ao seu sistema É você criar ele aqui Selecionar vacas que se adaptaram ao seu sistema E segurar as filhas dessas vacas que mais adaptaram Essa é a seleção de qualquer cultura Selecionando o rebanho Crescendo sustentável Com vacas que responderam ao processo Ainda mais nessa parte muito difícil Que é ecto, endoparasitas e mastite Isso é fatal Sem esquecer da fertilidade também Com o rebanho orgânico Trabalha sem nenhum tipo de hormônio Você fazer protocolo Fazer ETF e tal Então a gente precisa de uma ferramenta também Pra trabalhar essa questão Fertilidade de rebanho Pra você ter um menor intervalo de partes Que aí você vai ter uma produção melhor Conseguir alcançar esse volume almejado Com a estrutura correta que a gente vem conseguindo fazer Isso é o nosso foco Com a estrutura correta que a gente vem conseguindo fazer